O meu, o que você tá fazendo aí? Tô esperando a hora de eu ficar atrasado pra eu poder sair de casa. Como é que é? O meu cérebro, ele não consegue conceber o tempo como a maioria das pessoas. Ele sempre acha que vai dar tempo de eu fazer o que eu quiser, na fantasia do futuro que eu crio dentro da minha cabeça. E é essa fantasia que me gera a dopamina necessária pra que eu me sinta bem o suficiente. E o prazer dessa ilusão só é interrompido pela adrenalina que começa a circular na minha corrente sanguínea. Depois que esse mesmo cérebro percebeu que ele havia feito besteira e que dá um jeito de me fazer me mexer muito mais rápido. Pra ver se compensa o barato que ele sentiu há algum tempo atrás, achando que ia dar tempo de eu fazer tudo. Cara, você sabendo disso, você podia se antecipar e sair mais cedo, não? Bom, sim. Mas pra isso eu preciso associar muito medo à situação de atraso. Só assim eu conseguiria derrotar a dopamina que o meu cérebro gera imaginando a situação perfeita. Nesse caso, eu cairia na armadilha de precisar chegar muito mais cedo aos locais com medo de me atrasar. Uma vez que eu sei que isso aconteceria comigo. Entende? Não. Não tem problema. Vamos assistir O Senhor dos Anéis? Eu queria ver aquela versão estendida do diretor. O que você acha? Eu ainda tenho um minuto pra dar a hora pra eu me atrasar.